A última chance de ser campeão este ano. Venceu o Independiente da Argentina na decisão da Supercopa, mas só por um a zero não foi o suficiente. De bom realmente, só o show da torcida que apareceu em massa. A torcida não decepcionou. O lado de fora do Maracanã virou um formigueiro muito antes do jogo. São milhares de anônimos fanáticos de uma só religião. Do lado de dentro, dezenas de milhares de vozes se erguem e pronunciam uma glória que parecia certa. Ainda faltam alguns minutos para os dois times entrarem em campo, mas quando os jogadores do Flamengo aparecerem, olharem para a arquibancada completamente lotada, a missão de fazer três gols vai parecer muito mais fácil. E assim que eles entram em campo, a magia do mais querido do Brasil pode ser sentida nesta explosão de gritos e fogos. Agora é tudo ou nada e o Flamengo quer tudo. De Jair chuta na zaga e Cláudio manda uma bomba direita de Mondragón. O clima vai esquentando, o time do Independente joga duro e a torcida rubro-negra invade as tribunas, cadeiras especiais, numa desorganização total da Sudérge. Aos 17 minutos, Ronaldão dá um susto na galera. O tempo vai passando e o Flamengo se desespera. Primeiro tempo, 0 a 0. Na segunda etapa, Aloysio entra no lugar de Cláudio. O jogador vem com uma grande esperança rubro-negra. Aos 5 minutos, Rodrigo levanta a torcida neste chute. Em seguida, por pouco, o Flamengo não marca na bela jogada de Aloysio. O time da Gávea pressiona sem perdão. E finalmente, aos 17 minutos, confusão na área do Independente. No rebote, Romário não perdoa e faz 1 a 0 o Flamengo. Melo e Domizio trocam tapas, que são expulsos. Aos 28, Molina chuta forte. Paulo César está atento. Logo depois, Rodrigo deixa Romário na cara do gol. Por incrível que pareça, ele perde a oportunidade de marcar. Faltando 4 minutos para terminar, Aloysio cruza para Romário. Só que ele faz falta. Final, Flamengo 1, Independência 0. Independente, bicampeão da Supercopa. Em solo brasileiro, festa argentina. Essa torcida, mais do que eu, mais do que jogadores, mais do que qualquer um, merecia sair daqui com um fim de ano feliz, satisfeita. Porque você viu que festa foi feita no Maracanã. Um time que não foi bem no Campeonato Brasileiro, que perdeu o último jogo lá em Buenos Aires. Essa foi a maior demonstração de força que eu já vi. A torcida do Flamengo é incrível. Você está decepcionado ao final dessa tua passagem pelo Flamengo? Não, não, absolutamente. Para mim, pelo menos, foi enriquecedora. E eu estou muito feliz com o comportamento dos jogadores. Eles fizeram o que puderam. Chegar no mês de dezembro, jogando perto de 90 jogos, competições paralelas. E tendo que viajar como nós viajamos. E ainda enfrentar essas dificuldades que nós enfrentamos. Eles estão de parabéns. Eles fizeram o que puderam. Saber que o time terminou quase que se arrastando no campo. Vamos fazer uma coisa de cabeça feita, com muita frieza. Temos já algumas metas. Vamos percorrer esses caminhos. Os equipos cometidos no ano passado, com certeza, não serão cometidos esse ano. Enfim, o projeto do ano que vem já está mais ou menos na nossa cabeça. A gente tem uma noção exata do que queira, onde pretenda chegar e a filosofia ser introduzida. O Apolinho comentarista agora vai ser um novo comentarista. É o mesmo de antes de eleger o Flamengo. Olha, muita coisa vai mudar, porque eu descobri algo novo. Eu fiz assim como uma pós-graduação, depois de 35 anos de radialismo, de jornalismo esportivo. Eu acho que aprendi demais aqui. Mais nesses três meses do que nos 35 anos. É uma palavra de carinho para o Washington Rodrigues, que entrou aí para ajudar um amigo, o Kleber Leite, que não tinha nenhuma experiência no cargo, e fez o que pôde. Em relação ao jogo, é muito difícil, contra um adversário argentino, que sabe jogar na defesa, entrar para fazer três gols ou até dois e conseguir. Você se consegue naturalmente, se não for necessário. O Flamengo jogou com garra, tentou, não conseguiu. Mas, na verdade, essas derrotas do Flamengo surgiram não em função desse último jogo, mas em função de muitos erros cometidos ao longo do ano inteiro. Contratações mal feitas, falta de hierarquia, falta de disciplina, um paternalismo exagerado. Muita gente que falou demais e jogou de menos. A torcida do Flamengo...